E aí gamers, pra quem não me conhece, eu sou o Gordofejo no Primeiro e no vídeo de hoje, eu queria trazer o 72º episódio de evolução de vídeos, então se acomode aí, porque vai trazer mais episódios de evolução de vídeos, então, se quer o 73º episódio de evolução de vídeos, se inscreve no canal, ative todas as notificações pra não perder mais nenhum vídeo, tá bom? Então, bora para o 72º episódio de evolução de vídeos, então vamos começar pelo 71º episódio de evolução de vídeos, porque tem 3 marcações gostei, 24 visualizações, já postei há 9 horas, e o novo trailer da versão 9.0, tem 1 marcação gostei, 3 visualizações, Já postei há 34 minutos Então, por exemplo Vamos ver Esses negócios aí Comunidade Enquete Enquete contexto Qual o próximo vídeo que eu vou postar Qual o próximo vídeo que eu vou postar Se tu achas no segundo episódio de evolução de vídeos Se tu achas no segundo episódio de evolução de vídeos O game please 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 Pronto Volto para o meu canal oficial O game please O game please inscritos e 334 vídeos mas porque o meu canal tem 59.669 visualizações aí eu tenho 334 vídeos porque já fiz muitos e eu já tenho 367 assinantes significa inscritos detalhes do canal www.youtube.com.br então vamos começar no meu turno né galera aqui tem no início tá vendo aqui tem trailer na página inicial para você vídeos vídeos mais acessados evolução de vídeos reações de vídeos hyper survival me fez roblox mining playlists criadas me vendo meus queridos meus canais canais e colocou no gel coletando de ventas e shorts qual é a próxima que eu vou vídeos 3 da versão 9.0 71º episódio de evolução de vídeo e 72º episódio de evolução de vídeos e por aí vai shorts esse daí esse vídeo que eu nunca vi pode vir aqui na descrição tem quatro marcação gostei e já passei no dia de hoje significa 14 de dezembro ao vivo tem um vídeo que eu vou fazer a live vou fazer live ainda podcasts eu acho que tem duas podcasts playlists deixa eu ver aqui as playlists de evolução de vídeos pronto 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º 14º 15º 16º 17º 18º 19º 20º 21º 22º 23º 24º 25º 26º 27º 28º 29º 30º 31º 32º 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 3º 33º 33º 34º 35º 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 36º 37º 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 38º 39º 38º 39º 50º 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 51º 50º 51º 50º 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 50 sexagésimo primeiro, sexagésimo segundo, sexagésimo terceiro, sexagésimo quarto, sexagésimo quinto, sexagésimo sexto, sexagésimo sétimo, sexagésimo oitavo, sexagésimo nono, setuagésimo, e setuagésimo primeiro episódio de evolução de vídeos. E por último nós vamos ver aqui em comunidade qual é o próximo vídeo que eu vou postar, eu acho que é o setuagésimo segundo episódio de evolução de vídeos. Like para setuagésimo terceiro episódio de evolução de vídeos. Então, vamos ver aqui no início, vou falar sobre trailer, o trailer é basicamente em menos de um minuto, na verdade, na metade de um minuto, significa 30 segundos. Eu adicionei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6.1 que vale 7, 6.1.1 que vale 8, 7, 9, 8, 10, 9, 11. São 11 trailers ao mesmo tempo. Próximo, vídeos, significa vídeos normais, significa vídeos de gameplays, vídeos de evolução, vídeos de curiosidades, vídeos de mistérios e muito mais. Shorts significa vídeos curtos, vídeos curtos, vídeos curtos, por exemplo, jogos, tretas, curiosidades e muito mais. Ao vivo, tem uma live, que eu estou jogando esse jogo aí. Podcasts, significa que tem 24 horas de vídeos. Por exemplo, Roblox Mine, BVC+, E playlists, significa que tem 18 playlists, que pode fazer uma lista de vídeos. E comunidade. Significa que você pensa e compartilha uma foto. Pensa ou compartilha uma foto. E por aí vai, entendeu? A gente vem aqui em canais. Canais. Aqui. Canais, bem-vindo, meus queridos. Meus canais. Canais que colocam cronologia conectando de vinheta. Canais, por exemplo, se clicar nessa centinha aqui, vai aparecer o quadrado redondo, quadrado arredondado, entendeu? Ó, cria o canal, está certo. 10 inscritos, certo. 50 inscritos, certo. 100 inscritos, certo. 200 inscritos, certo. 500 inscritos, não chegou por aí vai, entendeu? E por exemplo, em alta, que tem mais visualizações. Vídeos, questão em alta. Significa que tem mais visualizações também. Playlists. Tem que ordenar, né? Ordenar, por data de inclusão, o último vídeo adicionado. Vamos ver que o último vídeo é adicionado mesmo. Nossa. Tem 71 vídeos. Mas, deixa eu lembrar ainda do link, né? Outro jogo da Fashion Prime, 4 vídeos. Intro jogo da Fashion Prime, 3 vídeos. Heritage Factory Tycoon, 2 vídeos. Clonologia ou coletando de vinhetas, 1 vídeo. Rádio Pessoal, 3 vídeos. Só jogo da Fashion Prime, 1 vídeo. Live para jogos, 1 vídeo. Passa a Passa, 5 vídeos. Milhões de momentos, 3 vídeos. 2 vídeos. Aulas de trânsito, 2 vídeos. Planetas, 1 vídeo. Gêno Quiz, 5 vídeos. Reações de vídeos, 6 vídeos. Tudo de Obquírio, 7 vídeos. Roblox Mine, 24 vídeos. Cartwright, 9, 2 vídeos. Evolução de vídeos, 71 vídeos. E Biffin, 11 vídeos. E por aí vai, entendeu? Vamos ver aqui em estúdio. Estúdio no meu canal. Clique aqui em gerenciar vídeos. Aí vai aparecer o conteúdo, tá vendo? Aí você vai clicar em personalização, tá vendo? Que eu mudei. O trailer 8.0 para 9.0. E aí eu posso botar aqui, né? Tem que acessar o canal, né? Aí, por exemplo, mais antigo, entendeu? Chegou a 101 visualizações. Significa muito tempo que eu postei, né? Ah, só vai criar um ano, entendeu? Ah, agora que eu entendi. Por exemplo, ao vivo. Ah, significa que tem live de gameplays. Live dos inscritos. E mais, né? Tá bom, então. Então, vamos ver aqui em vídeos. São os mais recentes, tá vendo? E por aí vai, entendeu? Agora que eu entendi. Olha que eu criei esse episódio de evolução de vídeos. Se liga. Olha isso. Sexagismo 7.0 episódio de evolução de vídeos. E olha que eu criei o outro. Significa o tectônico, viu? Peraí, peraí. Nem comecei, nem comecei. Aqui, ó. Sexagismo 8.0 episódios. Sexagismo 8.0 episódio. Olha que eu criei o sexagismo 9.0. É o sexagismo 9.0 episódio de evolução de vídeos. E por último que eu criei o tectônico. É o sexagismo 9.0 episódio de evolução de vídeos. Olha. Sexagismo 9.0 episódio de evolução de vídeos. E o que eu criei é throwout e throwback. Nossa senhora. Sexagismo 7.0 ou 71.0 episódio de evolução de vídeos. Então. Eu tenho 367 inscritos. Que vai chegar aos 370 inscritos. E 334 vídeos. Faltam um vídeo para chegar a 335 vídeos. Então. Espero que eu tenha gostado disso. Se inscreve. Espero que eu tenha gostado. Desse 72º episódio de evolução de vídeos. Se quer o 73º episódio de evolução de vídeos. Se inscreve no canal. Ativa todas as notificações. Espero que eu não perdi mais nenhum vídeo. Tá bom? Até o próximo episódio de evolução de vídeos. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau. Tchau.